Música Finalizamos hoje nosso churrasco aqui em comemoração aos 33 anos do Simpau UDF 33 anos de muita luta dos policiais civis do UDF Tivemos uma semana de vários eventos e hoje aqui coroando com esse evento, com esse churrasco para os policiais civis sindicalizados Música Essa pandemia nos barrou de fazer muita coisa por dois anos, dois longos anos E agora a gente está brindando a categoria com esse churrasco de homenagem de fim de ano Música Muito importante a gente no momento que está saindo de uma pandemia reunir toda a categoria Principalmente a gente que vem passando por um momento de desvalorização, né? Então eu queria deixar aí para os meus parceiros e colegas votos de saúde E principalmente que a gente continue firme para que a gente consiga adquirir as conquistas que a gente tanto almeja A festa está ótima, a música está muito boa, a comida também está maravilhosa, estou gostando bastante Desejo um feliz ano novo, um feliz natal para todos os meus amigos Música Estou aqui mais uma vez no Simpau para desejar a todos os policiais civis Que vocês tenham um Natal maravilhoso, abençoado com a família de vocês Aqueles que vão trabalhar, que Deus os proteja e revezem para o ano novo Um ano novo maravilhoso, que 2022 seja um ano de vitórias Até lá ainda tem uma caminhadinha para a gente conquistar mais um pouquinho para a categoria Eu sei que é um ano ainda de muita luta, nós não conseguimos a nossa paridade Vocês podem ter certeza que nós estamos brigando por isso todos os dias E a gente vai alcançar esses objetivos sim Contem comigo na Câmara Federal, sempre lutando por vocês E pelo respeito que eu tenho pela Polícia Civil do Distrito Federal Música É um momento de reencontro de todos, depois desse longo período de pandemia Quero desejar a todos os nossos colegas, né? Feliz Natal, próximo ano novo A festa é de vocês, policiais! Parabéns para todos vocês! Música